Fala galera Alvinegra! Se inscreva no canal, é muito importante a sua participação. Se inscreva no canal e quando chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Santos Futebol Clube oficial autografada pelo elenco finalista. Você também pode se tornar membro das categorias Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Bicicleta, emojos exclusivos e prioridade na pergunta das lives que eu realizo. E na Gol de Ouro, além dessas duas que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp que eu estou por lá, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Nessa mesma entrevista no Bande Esporte, o presidente Andrés Rueda Garcia falou algo que eu já estou dizendo aqui há duas semanas. Que o Pituca vai embora para o futebol japonês após o Mundial Interclubs. Com ou sem a participação do Santos? Sem a participação do Santos, depois da final da Libertadores. E com a participação do Santos após a participação do Santos no Mundial. Segundo o presidente Andrés Rueda, o jogador quer ir e precisa fazer o pé de meia. A informação que eu tenho é de que o jogador não quer ir, mas o Santos não fez nenhuma contra-proposta para que ele permaneça no clube. Então essa proposta do Japão, ele a princípio não gostaria... Ele não quer ir. Quer ficar. Me surpreende. Mas ele não fica... depois de fevereiro. Mas a vontade dele seria ficar. A vontade dele é ficar... Negociando... E aguarda uma proposta do Santos que até hoje, 15 de janeiro, não chegou. Ele quer uma contra-proposta em relação a essa aí do Japão. Exato. O presidente Andrés Rueda, no Bande Esporte, disse que o jogador quer ir e precisa fazer o pé de meia. Eu também acho que ele precisa fazer o pé de meia. Mas jornalisticamente, nós temos que dar os dois lados da moeda, né? Tem as aspas do Rueda sobre o Pituca. Pituca é um jogador que está no coração da torcida, que ama o Santos e acho que pela idade e pelo futebol, tem que fazer seu pé de meia no exterior, como disse o Ademir. Não vamos impedir. A gente entende a posição do jogador, que é a de não querer ser negociado, pelo que eu entendo. Daqui pra frente vai ser tratado com todo o profissionalismo que merece um jogador do Santos. Eu acho que não vai ter contra-proposta. Eu também acho que não vai ter contra-proposta e o destino do Pituca é o Oriente. Mas jornalisticamente eu tenho que dizer o que eu sei por parte do atleta. Ele não quer ir e aguardo uma contra-proposta do Santos. Mais do que o Santos vencer a Libertadores, para a euforia daquela galera que levou o ônibus nos braços do CTI e PLA até a Vila Belmiro. Mais do que uma conquista continental. Mais do que a participação no Mundial. Mais do que ser o primeiro brasileiro a vencer quatro Libertadores da América. Mais do que ser o primeiro brasileiro a três finais no século. Fora o aspecto esportivo, o Santos precisa, encarecidamente, desses nove milhões de dólares que separam a premiação do vice-campeão, seis milhões, e do campeão, quinze milhões. Eu vou repetir. Esquece o aspecto esportivo. Precisamos torcer, orar, clamar, nós santistas, para que o Santos seja campeão, no aspecto financeiro. O clube está quebrado financeiramente. Então, mais do que uma vitória no campo esportivo, é questão de necessidade para a sobrevivência do Santos. A vitória na Libertadores dia 30, para abocanhar 15 milhões de dólares e ganhar o dinheiro da participação no Mundial. É fundamental. E, baseado em tudo isso, é que eu digo que o Pituca vai embora. Você acha que é por isso que o Santos não vai fazer a contraproposta, por esse momento financeiro? Claro que é. O Santos já vai ter que comprar o Luan Pérez, que foi revelado aqui também, dos dois milhões e setecentos mil euros que tem em contrato. Dos seis milhões que o Santos pega, no mínimo, de ser finalista, dois milhões e setecentos mil vão ter que ser... Eu não sei qual é a forma de pagamento. Se eu sei, eu falo, gente. Não tem problema nenhum. Eu não falei do negócio da premiação, porque eu ia estar botando um peso nos jogadores e uma notícia de véspera de um duelo importantíssimo, um dos maiores da história do clube, de forma desnecessária. Mas, no dia que passou a decisão, eu vim aqui e falei. E se pagaram ontem? Não sei. Bem, galera, tá aí então. O presidente Andrés Rueda confirmou agora, na hora do almoço, em entrevista coletiva, a venda do Diego Pituca. Pelas informações que nós temos, um milhão e seiscentos mil dólares pelos cinquenta por cento do Santos. O jogador vai receber do time japonês. Tá bom? Falamos hoje. Resenha Santista pela manhã. Hashtag pronto falei. Se inscreva no canal. É muito importante. Se inscreva no canal. Me dá essa moral aí. E com cem mil inscritos, vou sortear uma camisa oficial do Santos, autografada pelo elenco de profissionais finalista da Libertadores. Diego Pituca, pós-Mundial. Futebol do Oriente. Valeu.